Helena Costa, já cheira Natal. Atriz filha gêmeas com pijamas natalícios a condizer. Já está inaugurada a época natalícia na casa de Helena Costa. Neste sábado, 19 de novembro. A atriz partilhou uma fotografia das filhas gêmeas, Mercedes e Maria do Mar, vestidas com pijamas de Natal a condizer. Com a árvore de Natal em plano de fundo. A fazerem poses de Natal. Acham cedo? Brincou Helena Costa. Pode ver tudo na nossa galeria. Helena Costa está a viver uma fase muito feliz e nesta sexta-feira, 18 de novembro. Partilhou uma fotografia muito especial ao lado da sua cara metade, Vasco Santos. Na imagem, divulgada no Instagram, a atriz e o namorado surgem apaixonados, a bordo de um barco. Ficamos bem, não ficamos, questionou Helena Costa, na legenda da publicação. Os fãs ficaram rendidos à fotografia do casal e encheu a caixa de comentários da publicação de rasgados elogios. Muito, mas muito, podia ser uma publicidade de um perfume, sem dúvida. Ficam muito bem, jovens, bonitos, educados, serenos e amigos da natureza. Tudo para dar certo. Fazem um lindo par, vocês são lindos, a vossa cumplicidade transparece em cada pigmento da fotografia. Muitíssimo bem. Super giros, lindo casal, top. Capa de revista, que casal amoroso. Estão ótimos. Felicidades, pode ler-se. Veja aqui a foto em questão.